Autoriza o árbitro, tem bola rolando no gigante do Parque do Sabiá! Chegou o Beraba perigosamente, a bola vai ficando com o Artur, Artur foi pro chão, é falta o Nele. Rolou do lado, vem trabalhando, sobrou, a bola foi batida pro gol, por cima! Já na ponta esquerda, Leonardo do Miru, brincando da marcação do contrário, lançou pro Ferraz na entrada da grandeira, bateu cruzado, voltou, e ainda pro Ferraz, recomeçou a jogada, passe, foi curto! Recuperou o time do Verdão, tá com o Ferraz, cruzamento, olha a cabeçada por cima, subiu bandeira! Olha o Verdão sendo sufocado, cobrança no primeiro pau, bola desviada na rede! Pelo lado de fora, tocou por último do jogador, que era o Thiago Mariano, escanteio! Ferraz vai levantar agora no segundo pau, no rumo do goleiro, a bola foi dividida na grandeira, voltou pro Ferraz, ajeitou, capricha, levantou no primeiro pau, bola foi desviada, tocou no goleiro, foi pra fora! Cobrança do terceiro escanteio seguido, vamos que vamos, partiu o Ferraz, levantou no primeiro pau, a bola desviada pra trás, a bola vai pro gol! É gol, é gol, é gol, é gol, mas só pelo meu time, é mais que remoção, é meu coração, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Entrou na grandeira, cortou pra perna direita, vai fazer, bateu, defendeu o André! Todo o time do Beraba praticamente dentro da grande área, levantou pra trás, em direção ao jogador do Verdão, sobrou o rebote, a bola foi batida por algum árbitro, deu falta de ataque! Bola rolando no gigante do Parque do Sabiá, Bertão chegando, cruzamento, a bola vai pra fora! Boa bola, bola boa na triangulação, tava por ali, o Ulisses vai pra grande área, já levantou a cabeça, cruzou, pra trás, passou pro Dalião Moraes, a bola foi batida pra fora do gol! Mais atrás um pouquinho, a bola foi subindo pro time do Beraba, a bola foi batida pra fora do gol! Vai ser levantada na grande área, tá lá o Andrezão, em direção a ele, foi pra bola, saiu o André, deu um soco na bola, passou batido, tá sem goleiro, entretanto a bola ficou pro time do Verdão com o Hugo Beloso, metido de bola pro Leonardo, lançamento pra Bruna Henrique, boa bola, bola boa pro Hugo Beloso, lançamento na frente pro Bruno Henrique, entrou na grande área, vai fazer, colocou, defendeu o Gleicom! Um jogo difícil, onde a equipe adversária valorizou muito essa vitória, agora que realmente a gente conta, são os três pontos, tranquilidade pra trabalhar durante a semana, pra um jogo mais difícil ainda lá contra o Vila, fora de casa. Sabemos que clássico é sempre difícil, a equipe deles é uma equipe bem preparada também, não tem que tirar o mérito da equipe deles, que correu bastante, mas a nossa equipe tava preparada, a gente entrou com espírito, foi até o fim, graças a Deus conseguimos três pontos.